Salve galera, Salsicha Detonado Games na área, hoje voltando aqui com o projeto do Nintendo 64 mostrando toda a biblioteca dele, e hoje em dia é do Armourinis Project Swarm, lembrando se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal meu querido, ative o sininho para estar recebendo os próximos vídeos dessa biblioteca desse videogame maravilhoso, e ao final do vídeo, se você gostar, deixa o joinha aí, porque dá trabalho fazer esses games aqui, pelo que eu tô vendo a demonstração, é um estilo no meio FPS aí, meio Alien, Trilogy ali, tá legal cara, gosto, eu curto o game assim, deixa nos comentários se vocês curtem games assim, deixa eu abaixar um pouquinho aqui o volume dele, que é alto pra caramba aqui, o cara é alto aqui, vamos aí agora, Galá, sexo apixar um sul dos dinosos interessantes, fiscais aumenta o curso do perseguiente assistindo ohouse no campo da kindergarten, toda dessa Impfstra, toda dessa comida, parando da cop Codeicana, o nome de TONY LEUCE A bi-BREALANE É só a mina, esse é um bonequinho olhei ele aqui a situação o mundo está sendo invadido por criaturas alienígenas você tem que devastar eles e para a área da Sibéria a missão Sibéria instaurar a energia da base transportar uma coisa e os objetivos top e ela se julga que é alta em velho o nome dele é bem alto O que é normal? O que é isso? Determinando ele do do o никто ou não e eu o eu tá só os controles que estão todos invertidos deixa eu tentar arrumar aqui ele corre com os botões não é com analógico mas que esquisito controles mano os controles não é é muito responsivo não isso aqui é controle esquisito cara mano é difícil jogar mano controle é muito ruim véi que merda olha que horrível bom o jogo sim parece legal mas tem que arrumar os controles galera porque o que acontece o analógico é só mira ele não anda não corre não faz nada para você andar é nas setinhas lá os você mais mais um então ele tá bem ruim velho e aí E aí E aí E aí E aí E aí é terrível cara é abriu uma porta aqui não abriu é muito ruim controle o jogo é legal viu parece legal eu pegaria para jogar fácil e porém os controles tem que arrumar você tem que achar um jeito de e arrumar eles parece ser do jogo é legal eu gosto de jogo assim é jogar mais um pouquinho aqui para ver tá bem escuro aqui não tô enxergando é com o encontro do doutor Bellini é puro é o jogo interessante não é ruim não para desativar aquilo ali não é nem 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 é e aí é isso aí né acho que eu não vou conseguir passar não porque eu tô fazendo com os controles aqui e é pelo menos passar a primeira missão para mostrar o jogo um pouco mais detalhado não precisa ser tão escuro aqui dentro meu é ruim galera é ruim o controle é ruim mesmo é muito esquisito é o analógico você com analógico você só consegui movimentar a mira que eu não sei se eu não sei se eu não sei se você consegue modificar isso lá naquele lá no eu não tenho uma eu creio que dê para modificar um assim pelo menos para não deixar invertido que tá invertido ainda né para ajudar e lembrando se você curtiu gostou de conteúdo e não é inscrito no canal considere se inscrever vai receber toda a biblioteca vasta do Nintendo 64 jogos maravilhosos e se você chegou até e gostou deixe seu joinha ative o sininho para receber nos próximos vídeos em eu vou ficando por aqui um abraço a todos e até a próxima fui valeu tchau